Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui finalmente pra gravar um vídeo que é sobre um alisamento é caseiro, progressiva caseira e eu postei uma foto na minha página do Facebook e várias meninas pediram pra mim gravar vídeo e tô aqui hoje pra gravar o vídeo pra vocês, se eu pudesse dar um conselho na minha vida pra qualquer pessoa que queira ter cabelo liso, claro, eu daria pra usar essa receita, sério gente, eu não esperava nada, quando eu fiz eu falei, ah, não vai ficar tão bom né, quem deu ideia foi minha mãe, minha mãe que ia ficar pesquisando na internet essas coisas, ela falou, faz, ela fez no dela, ela falou, faz no seu que você vai amar, eu falei, ah, será? 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 Fiz, gente do céu, eu tô apaixonada, é a segunda vez já que eu faço, eu fiz uma vez pra testar e agora fiz de novo pra gravar o vídeo pra vocês e eu quero fazer direto porque eu amei, amei muito essa receita e essa receita, gente, sério, só vai uma coisa tipo assim, que todo mundo tem em casa, coisa simples, baratinha, que não gasta quase nada se você for fazer uma progressiva lá vai ser caro, lembrando, gente, como é caseira, é natural essa receita, ela vai sair na próxima lavagem, claro, não vai ficar no seu cabelo igual progressiva normal mas já compensa demais, às vezes você quer sair pra algum lugar, quer cabelo bonito, então você faz essa receita e pode sair porque o seu cabelo vai estar maravilhoso eu já fiz progressiva no meu cabelo, só que faz mais de um ano que eu não faço nada no meu cabelo, nenhuma progressiva, nada então eu já não tenho mais nenhuma química no meu cabelo, eu sempre faço escova no meu cabelo direto, toda vez que eu lavo eu sempre faço escova não faço chapinha porque eu odeio chapinha, não gosto, porque quebra muito o meu cabelo vem umas meninas falar assim, nossa, mas seu cabelo já é liso e tal, mas a diferença que ele dá pro meu cabelo, sério, gente ele, além de deixar liso, ele deixa o cabelo soltinho, olha o brilho, ó, deixa um brilho muito bonito no cabelo eu gravei passando e nessa gravação que eu estou passando no cabelo, eu também tô de escova e vocês podem ver que meu cabelo fica meio que rebelde, sabe, ele não fica muito liso, liso, liso mesmo tipo, só na hora que eu faço ele fica bem liso, mas depois ele vai meio que dando uma rebeldia e esse aqui não, ó, eu fiz ontem o cabelo, eu gravei pra vocês fazendo e hoje ainda tá totalmente liso, ó ó, tá lisérrimo, gente, sério, eu amei essa receita demais e a gente, o que eu usei, gente, eu só usei leite de coco e limão sim, só isso, mais nada e dá esse resultado incrível no cabelo eu vou mostrar um vídeo aqui, um vídeo aqui mostrando pra vocês como eu fiz no meu cabelo eu só usei 10 colheres de leite de coco e usei um limão inteiro é, aí você vai usando conforme o seu cabelo, tá, gente apesar do meu cabelo ser grande, eu tenho muito pouco cabelo e 10 colheres deu e ainda sobrou indo um pouquinho então não precisa usar o vidro de leite de coco todo, não precisa você vai colocando no potinho e vai vendo tanto de quantidade que você achar que dá pro seu cabelo o limão tem que ser inteiro e lembrando, gente, que antes de você fazer essa misturinha deixar o leite de coco e o limão na geladeira deixa bem geladinho, faz com ele geladinho, tá, porque fica mais consistente ele fica bem líquido, mas quando você deixa na geladeira ele fica um pouquinho mais fácil de aplicar nos cabelos é, eu também vou mostrar aqui pra vocês o modo de aplicar no cabelo, tá aqui do lado é, vai aplicando conforme, igual fazendo uma hidratação no cabelo, sabe de cima pra baixo e passar no cabelo inteiro, tanto na raiz quanto nas pontas é, gente, por favor, não saia no sol, tá, pelo amor de Deus faça essa receita à noite, faça essa progressiva à noite porque se você sair no sol, a gente vai dar um, vai dar um efeito contrário, né a gente não quer ficar feia, a gente quer ficar bonita então se você sair no sol, vai dar um efeito contrário, você vai ficar horrível né, eu acho é, porque vai limão, então, gente, por favor, faça à noite ou se fazer de dia, não saia no sol porque senão vai manchar a pele, vai manchar o cabelo por causa do limão é, a espera, você vai fazer isso no cabelo e vai ter que ficar duas horas com isso no cabelo, tá, gente duas horas, então você faz numa hora que você tenha tempo pra não precisar sair pra rua, né então faça lá antes de dormir, duas horas antes de dormir e tal e deixa, gente, quando você for fazer, não prende não prende, não enrola, não coloca nada em cima deixa liso, bem escorrido, assim e ele vai ficar bem duro, gente seu cabelo vai ficar duro, você vai até assustar você vai falar, meu Deus, socorro mas não se preocupa que não vai acontecer nada eu também fiquei preocupada, falei, mãe, meu cabelo tá duro ela falou assim, tá certo, vai ficar duro mesmo mas depois vai ficar bom e ficou ótimo, então, não se assustem se seu cabelo ficar duro eu, gente, eu fiz no cabelo ainda fiz escova, como eu falei pra vocês é... pro efeito ser melhor, é bom fazer escova ou chapinha porque aí o cabelo fica bem mais liso mas se você não quiser e quiser deixar secar normal, também pode só que não vai ficar escorrido o seu cabelo ele vai reduzir o volume tirar o frizz, vai dar um brilho e tal mas não vai ficar totalmente liso é... mas se você quiser reduzir o volume tirar o frizz fazendo isso sem chapinha e sem escova já vai dar um efeito muito legal agora eu vou mostrar pra vocês, gente o antes e o depois é... é... feito essa progressiva no cabelo muitas meninas falaram ah, esse cabelo é liso igual eu falei pra vocês mas eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois em umas fotos aqui e comparem aí pra vocês verem então, gente é isso é... o efeito que ele dá no cabelo é muito bom eu espero que vocês testem façam e deixem um comentário aqui falando o que vocês acharam se deu certo no cabelo de vocês é... deixe um gostei no vídeo, né se gostarem desse vídeo por favor, pra me ajudar se inscreve no canal se ainda não é inscrito que eu vou trazer outras dicas de cabelo pra vocês aqui direto no canal então, fica inscrito pra você não perder nada é... eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela pra vocês me acompanharem lá e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau